Fala pessoal, eu sou Gabriel Aguilar, especialista no uso de drones, quero fazer um convite para você. No próximo dia 21 de setembro vai acontecer a Semana do Técnico Industrial, promovido pelo CRTRJ. Na oportunidade nós vamos falar sobre o mercado de trabalho do uso de drones. Conte com a sua presença, faça sua inscrição agora no site do Conselho Regional dos Técnicos do Rio de Janeiro. Vejo você lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho